Olá, como foi a semana? Tá animado pra ver coisas incríveis desse mundo maravilhoso que é o agronegócio? Então, se ajeite na cadeira e prepare-se para mais uma viagem inesquecível. Confira! Tudo sobre a criação de abelhas sem ferrão. Como plantar feijão vagem com sucesso. O crescimento da ILPF no estado de São Paulo. E aí, vamos plantar abóbora cabotiã? É bom negócio, viu? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Estamos bem perto de atingir os 100 mil inscritos. Legal, né? Mas pra gente chegar lá, precisamos da ajuda de vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não deixe também de clicar no joinha, clicar no sininho e fazer um comentário aqui abaixo. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! A meliponicultura vem ganhando cada vez mais adeptos, pela facilidade do manejo das abelhas e a qualidade diferenciada do mel. Se você quer entrar nessa atividade, presta atenção aos ensinamentos desse especialista no assunto. Nativas do Brasil, as espécies mandaçaia e jataí são ótimas opções para quem deseja ingressar na meliponicultura. Mas você sabe por onde começar? Vamos conhecer! Em termos de benefício, ambas são boas em questão de polinização. A jataí, às vezes um pouco até mais, porque são nas pequenas flores que ela consegue adentrar e fazer a polinização dela. Em termos de cuidados, manejos, a mandaçaia já é mais fácil. Porque, no caso da jataí, para fazer uma divisão é um pouco complicada, é muito sensível. Então, eu, no caso, aconselho, se tiver que iniciar, através da mandaçaia. Ali você consegue visualizar sem nenhum problema a rainha, a postura, que é a postura verde, postura madura. Fazer divisões até mesmo por indução, por módulo, é bem mais fácil a mandaçaia. E até em questão, outra coisa que é mais fácil, a jataí já era difícil de você conseguir alimentar ela. Porque chega uma época que tem pouca florada, pouca alimentação, então ela não tem costume de puxar alimento. A mandaçaia você já consegue dar um auxílio. E isso eu falo em questão, não só também em centro rural, como urbano. No meu caso, é urbano e rural aqui também. Mas aqui elas encontram mais fácil a alimentação. Então, a mandaçaia é o benefício que ela é mais fácil de lidar com ela. Mais do que melhorar a produção de frutas nas propriedades, essas abelhas também atendem a demanda comercial de produtos, como mel e própolis. Quem quer produzir o mel? Qual das duas serias mais indicadas? Ambas, só que em termos assim, a jataí, uma boa colmeia em um ano, pode ser que, dependendo da colmeia, que tem alguns genótipos que ela é mais propícia para mel, outros para própolis. Em torno de 500 ml, talvez até um litro. A mandaçaia você já consegue um litro e meio dela no ano, tendo uma boa florada, um bom pasto. E como escolher o lugar adequado com relação ao clima, para evitar predadores, para ter uma boa alimentação delas? Olha, o lugar adequado seria mais ou menos isso daqui, na natureza. Apesar que o meu, que é o centro urbano, hoje, eu deixo lá justamente para as multiplicações. Que fica mais fácil de eu multiplicar, acompanhar, se tiver que intervir com o alimento energético e proteico, está mais fácil. Aqui na natureza, ela encontra um pouco mais fácil, então é mais ou menos dessa forma. Quais seriam as plantas, assim, que elas mais gostam? Olha, aqui mesmo, quando eu vim para cá conhecer o plantar em casa, era o, ali embaixo, manjericão. Cosmos, é um ótimo alimento, que todas vão com aquela florzinha laranja, encontra muito fácil. Fruto do sabiá, melaleuca, erva baleira, sabugueiro, tem diversos. E estamos plantando aqui em volta, justamente para poder atender a necessidade delas. Quem vai introduzir aí essa atividade na propriedade, quais são os cuidados de manejo, assim, qual a frequência? Porque a gente sabe que se ficar toda hora mexendo, pode estressar elas também, né? Sim, sim, porque, vamos supor, tem pessoas que às vezes acham bonitinho que é ficar ali abrindo o acetato toda hora, né? Não é bacana, porque ali está todo... A rainha solta o fenomônio e tal, os comandos dela ali dentro. Então, o máximo, se você tiver que abrir, só o necessário mesmo. Por isso que a gente procura colocar o acetato em cima, sem você ter que ficar abrindo a caixa sempre, né? Então, ali por dentro dá para você ter uma pré-análise do que está acontecendo. Se você pudesse listar, assim, uma sequência de quais seriam os pontos para quem vai começar do zero, qual o primeiro passo? A definir o objetivo? Ó, o primeiro passo, primeiro, tem que saber realmente se gosta da meliponicultura, né? Porque, no início, quando, no meu caso, via casos de relatos de pessoas que viam uma jataí ou uma merim numa edificação no muro e ir lá e arrancar. E isso já é crime, então não aconselho, né? Então, se a pessoa quiser, ela vai atrás... Primeiro, tem que ir atrás dos órgãos competentes, fazer o seu devido cadastro, que até mesmo para instalar uma isca, precisa ter uma autorização. Aí, daí em diante, ele vai seguir. E tem, bacana, que eu mesmo terminei agora em dezembro, um curso que é gratuito, EAD, durante um ano, ensina tudo sobre a meliponicultura. Sidney, aqui a gente está no primeiro passo para começar a atividade prática, né? Isso. Bom, vamos lá. Para confeccionar os ninhos iscas, né? O pessoal utiliza ninho provisório, assim. Uma garrafa PET, de 2 litros, 3 litros, 500 ml, a pessoa pode optar. Eu aconselho 5 litros, 5, 7 litros. E te explicar o porquê. Porque aqui entra uma jataí e fica. Aqui pode ser que entre uma mandaguari, mas vai abandonar. Aqui entra uma jataí e fica, entra uma mandaguari e fica, entra uma borá e fica. Que é o espaço ideal. Pode até ser uma mirim com um ninho pequenininho aqui, vai ser o suficiente para ela. Confecção. Uma garrafa PET, jornal, bem embalado, que não pode passar luminosidade para dentro, tá? E eu utilizo esse cotovelo aqui, que encaixa perfeitamente em qualquer garrafa PET. É um cotovelo 3 quartos, conexão, eles falam conexão rápida. É para fazer em casa, é bem prático, né? Bem prático, tá? As outras PET eu corto. As pessoas geralmente me utilizam dessa forma, tá? Mas eu costumo fazer dessa forma para potencializar. E aqui eu derreto um pouco de cera. Às vezes nas transferências, até mesmo na mata, por incrível que apareça, apareça muito bicho, acabam detonando as suas capturas. Então aquela sobra lá eu reaproveito a própria cera e passo aqui, que potencializa as capturas, tá? Feito isso, geralmente, antes de colocar esse pito, eu utilizo o atrativo. Esse atrativo aqui é de sobra de material das próprias abelhas. Eu coloco, deixo lá fechado, só vou tirar na hora de instalar a isca no local. E quais são os ingredientes que tem ali? Aqui eu tenho, olha, são de diversos. Aqui tem cera de quase todas as espécies que eu tenho. Eu tenho 11 espécies de abelhas, um pouco de cera. Tem própolis, tem geoprópolis. Uma coisa para iniciantes, se eles conseguirem de fácil acesso, que é a arueira salsa, mato, resina de árvores, você pode colocar também. Tudo isso que é algo que atrai o cheiro, o cheiro atrai um pouco elas, tá? Tem alguma medida aí? Na realidade, vamos supor, se eu tiver aqui, que nem tá aqui. Isso aqui eu já até fiz justamente pra isso daqui. Se eu tenho essa quantidade, isso aqui é tudo de geoprópolis e manda saia. Se eu tenho essa quantidade, o ideal é até cobrir. Pra ele ficar bem concentrado mesmo, tá? Quanto mais concentrado ficar, melhor. Vou te explicar o porquê. Você tá vendo que cria uma camada interna, né? Se ela, se não tem isso daqui, a própria, as abelhas, ela acaba escorregando o plástico, que não vai ter aderência. E tendo essa aderência, ela já começa a fazer a nitificação do ninho incompleto, os potes, tudo bonitinho. Então ajuda e potencializa muito. Então assim, a pessoa que não tiver acesso, como eu comecei, indo até a farmácia, comprando um frasquinho de própolis, que deve estar 10, 15, 20 reais, colocar os 30 ml e 60 de álcool. Foi assim que eu comecei até a ir adquirir. Aí na internet a gente vai, procura e você consegue começar a adquirir. Um desse aqui tá em torno de 25, 30, esse 40, 50. E são, graças a Deus, dos meus eu tenho tido resultado. E daqui a pouco vocês vão ver que realmente, bom, até hoje funcionou. Não posso reclamar, não. Você comentou sobre os diferentes tamanhos e também os tipos de abelha que atrai, né? Mas quais são os critérios que elas avariam para ficar ali ou não? Vou dizer exatamente isso daqui, ó. Aproveitar que não tá aberto. Vê se você consegue ver o sol lá dentro. Não. Isso daqui que é o mais importante, entendeu? Não pode entrar claridade nenhuma dentro da isca. Se você entrar, elas não ficam. Elas não ficam de jeito nenhum. E, assim, dependendo do ambiente que você instalar, depois vocês podem acompanhar, que tá aqui a 2, 3 metros da gente, teve captura de uma espécie de abelha, domingo passado, outra veio lá e tá tentando invadir. E o que tá acontecendo? Até um assunto que o Carlos abordou. Mas você não tá tirando as abelhas da natureza? Não. É diferente de você capturar um passarinho e prender. As abelhas a gente não prende, né? A gente oferece um ninho e isca. De lá colocamos uma caixa adequada pra ela. Também com espessuras boas. E ali você vai conseguir ter... Ajudar ela de uma forma ou outra, tanto com a alimentação e dar continuidade na multiplicação. Você vai preservar e conservar as espécies. As iscas podem ser colocadas em diferentes pontos e variam de 50 centímetros a 5 metros de altura. No dia que você viu que tem a enxameação, você conta no mínimo 45, 60 dias pra você fazer o processo delas perdendo a localização geográfica. O que que acontece? Porque se eu tirar aquela isca dali e colocar no meliponário, vou perder todas as abelhas. Então você tem que tirar elas, levar numa distância de 2, 3 quilômetros, deixar ela lá por 30, 45 dias, pra depois retornar pro meliponário, pro ponto definitivo. Então demora esse tempo mais ou menos da instalação até? É da instalação. Se der sorte de instalou, capturou em questão de 15 dias, com 60 dias, 90 dias, você já tá com um enxame dentro de uma caixa. A instalação de iscas em locais que não recebam sol pleno e nem mesmo ventos fortes, garante o sucesso da captura. A gente já preparou a isca e agora a gente vai fazer qual o processo? Aqui nós vamos transferir essa jataí, que já tá capturada em torno de 60, 90 dias, do ninho isca pra caixa. Sabemos que essa espécie não tem o ferrão que é capaz de picar as pessoas, né? Por que você tá com esse chapéuzinho aí de proteção? Então, eu tenho uma experiência aqui no Plantar em Casa, que uma captura quase igual a essa, que tá naquela caixinha logo ali atrás, muito forte. E você levar uma beliscada, duas ou três, quatro ou cinco, ao mesmo tempo de jataí é uma coisa. Mas agora, se for centenas, acaba incomodando e você pode até atrapalhar no manejo da transferência. Você vai perceber aqui, é que muitas campeiras estão lá no lugar onde a isca estava. Vamos ver agora como que vai estar? Olha que a biela aqui. Pode mostrar. Geralmente é bom tirar todo o plástico, né? De proteção. Na isca que eu falei pra você a questão de proteção, por que que é colocado o jornal? Pra ela segurar a umidade, que às vezes a própria colmeia produz, né? Tem uma noção de quanto tempo ela ficou ali preparadinha pra poder receber as abelhas? A isca? Isso. Olha, aqui tem sido tão rápido que já teve... Naquela isca ali em cima mesmo, que a gente mostrou da mandaguari, deixa eu colocar aqui do lado e depois eu tiro. Eu coloquei a isca em um dia, acho que não deu três dias e já tinha captura. Então, assim, como tá no meio do mato, eu passo aqui às vezes cada dez, quinze dias e verifico todas as iscas, né? Mas aqui não tem tido muita demora, não. Por que que eu faço a abertura da isca sempre aqui em cima? E sempre com a ponta do estilete pra poder evitar estourar potes e até mesmo de caso de machucar alguma abelha. Então, sempre com o canivete bem inclinado, as criancinhas já estão saindo, as bebezinhas. Não tombar a isca pra evitar que derrame algum tipo de alimento, né? Ainda mesmo assim, eu acabei estourando um potinho de mel. Pessoal, e assim é formado uma captura, tá vendo? Aqui é todo o invólucro. Geralmente elas fazem isso, o alimento é sempre em cima do ninho, tá? Uhum. Aí que a gente procura tirar esse alimento o máximo possível sem estourar, que aí você vai reservar ele e retornar ele pra colmeia. Ó, isso aqui é tudo mel. Mel purinho de jatai, que coisa linda. Quer experimentar? Ah, eu quero. Meu amor, ela tá pingando já. Quer experimentar? Hum! Que delícia. Fresquinho da colmeia. Da colmeia. Nessa etapa, o maior cuidado mesmo é não destruir, né? É o mínimo possível, né? Sempre acaba estourando um pouco, não tem jeito. Aí aqui agora o cuidado é você conseguir... Eu vou abrir mais isso aqui na lateral pra ter acesso ao ninho completo. É por isso que você falou que só utiliza novamente o bico, né? Você viu que não tem assim como você reutilizar ele. Fica muito complicado. Vamos ver se a gente consegue... Eu consigo te mostrar a postura da rainha do ninho. Aqui está a postura da rainha. Tentar deslocar o máximo possível aqui pra gente já transportar esse ninho todinho pra lá, pra caixinha. Aqui está a reserva de pólen, gente, ó. Olha que bacana. Isso aqui é uma outra coisa que eu vou reservar pra poder também retornar pra ela depois. Isso. Vou tirar essa parte já de trás que vai ficar mais fácil. Aqui eu vou tentar pegar o ninho sem levar o alimento. Tem alguma outra criança querendo vir aqui xeretar. Olha que bacana conseguir deixar o pólen todo intacto. O ninho vou colocar ele aqui. Essa aqui ainda bem que ela coube certinho. Isso aqui é uma caixa semididática. é só fechar. Aqui, ó. Aqui, ó. Já é a melgueira. Só que ela está com umas madeirinhas. Eu vou deixar pra retornar. Apesar que aqui está com o alimento não estouro, eu vou retornar ele aqui já. Aqui. 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 Eu acho que ela manda sair querendo pegar ela aqui, né? É só assim mesmo. É isso mesmo. Gente, eu estou abismado com a quantidade de pólen que essa já está aí produziu. Isso daqui que a gente fala na questão de transferência de evitar de colocar aberto. Que é o que atrai o furídeo. se você tiver como ajudar elas com a cera mista você faz uma pequena cirurgia aqui pra tampar assim elas vão fazer o trabalho de vedar isso daqui. rapaz. Eu vou tirar essas madeirinhas aqui que vão me atrapalhar. E essas caixinhas precisam ter quantas divisórias? É ninho sobre ninho geralmente, né? E melgueiras. Tem algumas espécies que vai até duas melgueiras, né? Mas nessa daqui vai ser uma só. Pessoal, eu não vou retornar esse alimento não. Vou esperar você parar com cuidado pra não danificar mais. Vou deixar ela se reestabelecer. Deixa eu só ver a questão do mel. Como é que está? O mel ainda consigo. Nossa, o cheiro é muito bom. O mel ainda dá pra elas tomarem cuidado. Vou colocar o outro sobre ninho. A tampa. E está feita a transferência. Uma coisa importante que eu estava me esquecendo. Pra elas se identificarem a casinha delas lá onde estava o ponto é sempre bom você colocar um pouquinho dessa cera do pito aqui na portinha da entrada da casinha delas aqui. Aqui as campeiras que estiverem lá já vai identificar e já vai adentrar dentro da nova moradia delas. Da mesma forma que elas estavam organizadas dentro da isca elas vão se organizar na caixinha, né? Cada uma na sua função. Com certeza. Aí agora elas vão ter o trabalho de reorganizar tudo que eu desmanchei, né? Estava tão bem feitinho. Aí daqui está feita a transferência é só colocar ela no local que elas estavam. e aí é por conta delas agora reabastecer tudo novamente. Mas eu vou dar um jeito de retornar melhor aquele pólen pra ela porque é muito importante pra as crias e pra rainhas. Sidney, você estava comentando que não pode vender as capturas, né? Sim, sim. Por lei não se pode vender as capturas. O que você pode fazer é comercializar as filhas dela. Todas as capturas que você faz no órgão durante o ano tudo que você capturou existe um relatório que você tem que enviar pro GFAO pra dizer que espécie local data tudo certinho e eles têm esse controle. Você todas as caixas tem que ter uma identificação dela dessa captura dessa transferência, né? Tanto que ela se torna uma colmeia a partir do momento não da captura mas sim da transferência porque a captura ela pode sofrer o animal pode ir lá e arrancar ela fora arrancar dali matar, destruir ou até mesmo alguém roubar, né? E a partir do momento que você já transferiu pra caixa aí sim ela se torna uma colmeia. Então agora a gente vai fazer a multiplicação, né? Isso aqui a gente vamos dizer multiplicar exatamente ou divisão como queira que existe vários métodos mas aqui nós vamos fazer essa divisão de uma mandaçaia pode mostrar vamos lá vamos aqui vou mostrar pra vocês a parte que é do aqui seria a parte da melgueira tá? Você pode ver que tá com um pouquinho elas estão evoluindo mas eu vou mostrar aqui pra vocês a parte onde está o ninho pra saber se está com trias maduras exatamente deixa eu mostrar pra você aqui é o serome delas vou mostrar pra você aqui a diferença esses discos estão maduros eu vou mostrar pra você o disco verde provavelmente a gente vai tá vendo a rainha aqui justamente onde é pra fazer a divisão essa caixa aqui a gente pode chamar de caixa mãe essa é a caixa mãe essa é a matriz aí dela a gente vai fazer uma filha vou dar só uma olhada pra ver se a rainha não tá aqui com certeza não se você notar a diferença essa aqui é uma postura verde e essa já é uma postura madura então aqui eu consigo fazer a divisão aqui eu coloco a cor é diferente né? isso aqui é bem verde você vê que aqui já fica bem caracterizado cada célula tudo certinho aqui eu coloco o mesmo plástico dela nessa daqui eu coloco um outro plástico praticamente está feito a divisão tá? super rápido super rápido o que eu faço geralmente essa daqui como ela não tem um pito de entrada eu vou pegar só um pouquinho de cera da mãe aqui e coloco aqui na entrada pra ela poder identificar aqui você vai passar a fita pra poder evitar de entrar os inimigos geralmente são formiga forídeo larva soldado como você evita esses animais entrando aí eles podem causar o que? olha por exemplo o furídeo ele coloca as larvas aqui dentro que praticamente 24 horas você perde a colmeia todinha porque ela ela come todinha a postura come tudo então é complicado a larva soldada é a mesma coisa então se você puder evitar é melhor tirando eu passo a fita aqui aqui já está com fita essa daqui que é a caixa filha eu vou passar a fita só no divisão que é pra proteger um pouquinho mais espera aí bebezinho pronto aqui está feita a divisão então essa que é a filha vai pro lugar da caixa mãe de onde eu tirei lá e a mãe vai pra um local um pouquinho distante uns dois metros de distância que está feita de divisão na etapa de divisão a abelha rainha deve ficar na caixa onde está a postura verde a postura madura fica aqui cada disco daqueles maduros que você viu em torno de 25% nasce uma princesa e essa princesa que vai ser uma delas vai ser eleita a rainha da nova colmeia perfeito deixa eu colocar lá se você olhar lá já tem um monte de campeiras que voam daqui está lá no lugar da mãe você acompanha aqui você vai ver que elas já vão entrar aqui na caixa filha você está vendo algumas campeiras voando aqui é colocar aqui elas já vão começar a entrar elas vão identificar o cheiro ali já começaram a entrar temorou um segundo e a mãe eu pego e coloco em outro local esse é um dos motivos que a gente fala as pessoas que fazem aquela captura voltando no captura não queira tirar a captura do local e mudar 50 centímetros que você vai matar para você ver que elas marcam aquele lugar a gente fala localização geográfica delas elas marcam elas vão sair e vão voltar aí então se você mover essa caixa até a caixa a própria caixa um metro para frente é perigoso você perder a colmeia e para fazer esse processo tem que ter um clima ideal isso para você fazer uma transferência você viu que está quente não está ventando no mínimo 25 graus fora isso não faz isso está menos que isso e é bom você se atentar se nos próximos 15 dias a temperatura vai estar acima de 15 18 graus isso tudo influencia já numa divisão numa transferência tudo isso influencia é muito importante observar isso pesquisar 15 dias para frente além de ser uma atividade recreativa a criação de abelhas sem ferrão mostra seu potencial se tornando a principal fonte de renda para muitos criadores hoje a gente tem o próprio atrativo dos manejos das próprias espécies que a gente captura tem a própria cera dela essa aqui é cera bruta 100% de abelhas sem ferrão agora fizemos uma parceria com a capim de cheiro que são sabonete creme pomadas tudo com produtos com derivados das abelhas os geopróprios da mandaçaia estão tendo sucesso fico muito feliz com isso e também fornecemos pessoal que não sou de divulgar ainda na internet não para o pessoal que vem fazer o curso quer adquirir uma quantidade de ninhos iscas além de ensinar se quiser a gente comercializa a gente fornece diversos cursos são ministrados de forma voluntária na escola do projeto plantar em casa e da natureza os participantes levam conhecimentos para a vida é muito bacana são animais inteligentíssimos que é o que eu costumo falar se os brasileiros ou a população no mundo em geral fosse 10% do que a organização que uma colmeia é nós viveríamos diferente porque cada uma tem a sua obrigação tem as suas fases é muito organizado é muito organizado até em questão de defesa depois eu vou te mostrar em questão até de defesa sai todas em conjunto para se defender coisa que às vezes aqui entre os seres humanos não acontece mas numa colmeia acontece sim uma família às vezes até uma colmeia do lado da outra não é a mesma família mas se ambas se sentem ameaçadas sai todas para se defender e quem estiver interessado em saber mais sobre a criação de abelhas sem ferrão pode anotar os dados de contato que estão na sua telinha então não perca tempo e anote aí Leguminosa de alto valor nutritivo a vagem pode ser uma boa opção de cultivo para o produtor Adaptado às diferentes épocas de plantio o feijão vagem se torna uma opção interessante de cultivo para o produtor Renan é fácil cultivar esse tipo de feijão? Oi Bruno é fácil sim esse é um produto que ele é adaptado a diferentes regiões e a diferentes épocas no caso desse nosso produto aqui ele tem bastante resistência às doenças de verão ele tem as vagens bem cilíndricas bem uniformes e a partir de 70 dias de plantio ele já está sendo colhido então é um produto bem flexível e bem adaptável para o produtor usar também nas áreas dele Hoje em dia o mercado oferece diferentes opções entre variedades determinadas e indeterminadas para o produtor A gente trabalha com esse indeterminado que hoje é o segmento mais plantado no Brasil mas para o produtor que tem que é a opção de plantar do tipo determinado a gente tem a Tati que aí as vagens são um pouco diferentes são umas vagens mais verdes e mais macias um pouco e também é um produto bastante produtivo então hoje a gente tem essas opções de trabalhar tanto com um determinado quanto com um material indeterminado Renan se você puder mostrar aí para a gente nesse pé ao teu lado quais são as características que o produtor tem que buscar para ter um bom plantio ele tem que buscar o espaçamento ideal da cultura Bruno e assim a gente tem esse produto que ele é bem produtivo ele tem um pegamento sequencial de frutos uma boa resistência às principais doenças e a uniformidade de vagem sabe o mercado hoje busca vagens mais mais tenras e mais mais retas então a gente consegue ter uma boa uma boa qualidade nos frutos que é o produto comercial que o produtor vai vender depois vai comercializar o que leva essa variedade a essa resistência e o que isso traz de benefício para o produtor hoje a resistência mais barata que a gente tem em plantas é a resistência genética que é aquela que já vem embutida na semente já vem no material genético da semente isso proporciona para o produtor uma planta com maior sanidade durante o ciclo logo ele vai ter uma colheita maior de frutos com maior qualidade e uma maior produtividade na lavoura dele você falou do ciclo qual que é o período certinho quantas vezes ao ano como que o produtor pode o que o produtor pode saber e precisa saber sobre isso esse produto a gente posiciona ele na época de primavera verão que são as épocas mais quentes do ano o ciclo vai muito do manejo do produtor principalmente do manejo fitossanitário que ele faz na cultura mas esse produto ele começa a produzir a partir de 70 dias aí o período de colheita depende muito dessa questão do manejo fitossanitário do manejo nutricional que ele faz na planta quais são os tratos sanitários e nutricionais mais indicados para ela em relação ao manejo nutricional a maioria dos nossos produtos a gente tem uma sugestão de nutrição que a gente passa para os nossos produtores é claro que cada situação cada tipo de solo ele vai ter que fazer um manejo diferente então a gente tem uma base que a gente sugere para ele fazer em cima das necessidades do solo dele da necessidade da cultura ele vai se adaptando e o manejo fitossanitário é bastante ele tem que acompanhar bastante a lavoura ele tem que ver as principais pragas que estão atacando a lavoura dele tem que ver as principais doenças e em cima desse visual desse manejo desse acompanhamento da lavoura dele ele vai fazer os tratos culturais principalmente os fitossanitários que a lavoura vai precisar para chegar nesse fim para quem está querendo plantar o feijão vagem o especialista traz dicas importantes para se fazer um bom cultivo a primeira dica que a gente dá é assim se ele já é produtor rural ele procurar o consultor técnico dele que atende ele de alguma revenda a nossa parceira porque assim a gente precisa ter uma boa análise de solo uma boa interpretação tem que começar do básico a gente tem que fazer uma calagem prévia porque sem a calagem a planta não vai ter a absorção necessária dos nutrientes e assim é uma cultura de fácil manejo para quem está começando principalmente na horticultura é uma cultura que dá para iniciar por ela o manejo dela é bem tranquilo igual falei a gente tem que ter o acompanhamento de um técnico para ele saber posicionar tanto os adubos quanto os defensivos que a gente vai usar na lavoura mas é uma cultura de bastante bastante facilidade de trabalhar a princípio hoje em dia a gente vê que a horticultura é uma das vertentes que está ajudando a agricultura brasileira a decolar a gente está sempre trabalhando na questão de melhoramento genético melhoramento de manejo geral justamente para entregar para o produtor a melhor semente com maior sanidade para ele chegar e conseguir ter uma boa produtividade uma boa produção de qualidade tanto para ele quanto para os colaboradores dele e depois no final pôr o dinheirinho no bolso gostou dessa reportagem? então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo se quiser pode sugerir outros assuntos também suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora mande sua mensagem queremos ouvir você e queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores Raimundo Lindolfo Alvacy Pereira da Silva Ricardo Araújo Marcelino Plínio L.L. Ferreira João Antônio Machado Edilaine Mayara Neuza Carvalho Carlos Del Puerto e Thelmazinho obrigada pela audiência o Renato Nomura pediu uma reportagem sobre o cultivo de Romã boa ideia Renato vamos correr atrás o Carlos Roberto de Melo de Sergipe quer saber mais sobre o cultivo de mangostinho ele quer plantar na propriedade Carlos a gente vai trabalhar nisso ok e uma saudação especial ao Flávio Henrique Paixão Moreira e a Aline Caun que nos assistem lá dos Estados Unidos um beijo pra vocês e fiquem sempre com a gente ok e continuem mandando suas mensagens é muito importante pra gente a integração de lavoura pecuária e floresta vem crescendo muito no estado de São Paulo ela conquista cada vez mais adeptos que já provam no bolso as vantagens do sistema a integração lavoura pecuária e floresta cada vez mais vem se expandindo pelo Brasil segundo estudos publicados pela rede ILPF o país conta com aproximadamente 17,4 milhões de hectares com o sistema adotado em São Paulo não é diferente e os produtores estão buscando melhores resultados através dessa soma de fatores hoje em dia se eu falar em nível nacional é impossível a gente pensar sem uma integração a integração é positiva em termos econômicos em termos sociais em termos ambientais a gente aumenta a produtividade em uma menor área então a gente tem esse fator de efeito poupa terra a gente consegue ampliar a agricultura sem avançar a fronteira agrícola sem derrubar o mar pelo contrário colocando o componente florestal o mais importante que a gente pensa trazendo dinheiro para o bolso do produtor os produtores às vezes não tem esse conhecimento então mas a maioria que a gente contactou e tudo acha interessante e até um desafio para a gente está levando isso para a região está conseguindo levar essas informações para tentar uma melhoria de ganho para esses produtores o incentivo pela adoção do sistema é uma peça importante nesse quebra-cabeça que visa a lucratividade para quem está na lida diária do campo e ações como a caravana e a LPF ajudam a ampliar os números desejados desde a década de 90 exatamente 1996 que nós já começamos a plantar sistemas integrados agrocivo pastoril hoje a gente chama de sistemas e LPF então isso não é uma novidade no grupo Suzano e a gente continua incentivando também essa prática adotando dentro das estratégias de cada unidade florestal que são várias no Brasil a gente adota essa tecnologia também como mais uma oportunidade de negócio para o produtor rural é mais uma atividade que ele tem aqui de substituição de renda ou seja ele dedicou uma parte da propriedade dele ou dentro do talhão de plantio ele usou isso para a gente fazer plantio florestal acreditando também na cultura florestal e uma parte ele vai continuar aí com a produção agropecuária numa escala menor aqui a região vem se identificando com plantação de eucalipto eu já tenho uma área grande plantada com a Suzano e agora esse sistema aqui eu achei mais interessante porque é um sistema híbrido que não pode manter o valor da terra ou até melhor com a componente da madeira aumentar o valor agregado esse sistema de eucalipto favorece assim para o futuro para a família quiser tocar um dia fica mais fácil do que a pecuária a gente trabalha com leite e a gente sabe que o estresse térmico é complicado ainda mais quando se trabalha com um gado com uma genética mais apurada eles sofrem demais com o estresse térmico então a ideia é principalmente a questão do sombreamento eu tenho uma expectativa muito boa com relação a isso no estado um dos desafios das entidades que trabalham com a ILPF é fazer com que o sistema não seja uma atividade de um produtor só mas que aconteça em grande escala com grandes áreas e de forma sustentável o sistema integração lavoura pecuária e floresta é interessante que você dependendo da sua realidade na sua propriedade você pode trabalhar em diferentes combinações e então a nossa expectativa é realmente que a gente consiga ampliar a adoção dessa tecnologia nas várias regiões do país você que está assistindo nosso programa através do youtube queria te pedir uma coisa clica no joinha se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante tudo especialmente pra você com o aumento das lavouras no Brasil áreas originalmente ocupadas por animais silvestres passaram a abrigar também animais exóticos como javali esse desenvolvimento fez com que a gente tivesse então esse desvio ecológico uma grande quantidade de animais que precisam pra sobreviver de um triplo A abrigo água e alimento e o alimento então se tornou abundante e aí a gente tem uma chegada das necessidades de proteção dessas lavouras contra um novo entrante o animal nativo e o animal exótico que tenta buscar na roça de milho na plantação de soja seja no sorbo a sua fonte de alimento com isso a gente desenvolveu e trouxe de experiências de outros países as telas de proteção de lavouras geralmente em áreas de preservação na fazenda três principais espécies são encontradas o javali a capivara e o queixada cercar a sua lavoura contra a entrada de animais silvestres exóticos ela é totalmente permitida em todo o Brasil em todo o território nacional mas captura e retirada desses animais do meio ambiente só pode e deve ser feito por um profissional habilitado para esta execução ou também no caso de javali que são animais exóticos ou javaporco como ele é chamado eles podem ser utilizados podem ser caçados por aquelas pessoas que são credenciadas junto ao Imbama para projetos de caça para impedir a invasão de animais mais brutos a cerca de proteção precisa ser resistente essa barreira de proteção que hoje a gente faz ela com arame como a cerca tradicional que é utilizada para pecuária de corte pecuária de leite de cinco fios de arame logicamente ela não consegue segurar e conter esses animais aí as experiências dos fazendeiros começaram a trabalhar com telas de alambrado ou telas hexagonais elas são muito boas para algumas aplicações para aplicações urbanas principalmente mas não tem a resistência mecânica necessária para que possa resistir a tentativa de invasão desses animais são animais brutos então a principal característica é uma cerca resistente e que ela tenha que andar muito próxima e rente ao solo tem situações que a gente tem que fazer inclusive uma saia para o lado externo para que o animal quando ele venha querer passar a cerca ele vai tentar fuçar no chão e ele bate com a cara na tela então ele não consegue cavar um buraco para passar para o outro lado além da resistência a composição do produto projeta durabilidade essa é uma tela constituída com 11 fios de alta resistência uma tela que tem uma tripla camada de zinco para poder suportar aos intempéries do tempo e aos tratos culturais da lavoura a durabilidade da tela 20, 25 anos a durabilidade do poste vai depender da característica do poste que vocês vão utilizar para a sua cerca mas o ideal é que você possa utilizar uma madeira que tenha a durabilidade parecida com a dessa tela se tratando de custo-benefício a Belgo destaca a possibilidade de um rápido retorno de investimento é uma cerca então que vai ter uma altura de 1,20m você pode ainda colocar um arame por cima dela para que ela tenha a altura tradicional de uma cerca de pecuária ou seja o último fio ali na parte de 1,45m e você trabalha com os postes tradicionalmente vendidos no mercado os postes de 2,20m por que isso é importante? porque o poste custa 50% de uma instalação de uma cerca como qualquer cerca os postes as estruturas de sustentação são a parte mais cara depois você compra essa tela e se você já tem uma cerca existente você coloca apenas a tela ela vai te custar aí numa faixa de 18, 20 mil reais se você tem que fazer a sua cerca do nada eu acho que essa cerca vai estar aí na região de Rio Verde em torno de 30, 33 mil reais por quilômetro há fazendas trabalhando com 20, 30 quilômetros de cercas de tela para a contenção do ataque desses animais e que nos relatam que da segunda para a terceira safra nesses casos eles já pagaram o investimento só com o que diminuiu o estrago na lavoura e o roubo vamos chamar assim dos produtos plantados seja ele a soja ou o milho conhece a abóbora cabochã ela é bem versátil e pode ser consumida cozida refogada e até assada além disso num país tropical como o nosso ela pode ser cultivada com sucesso durante o ano todo há quem chame de abóbora há quem conheça por gerimu tem também quem a defina como tetsukabuto japonesa cabotiá ou cabotiã mas se tem algo que todos podem concordar é sobre a versatilidade do fruto quando utilizado no preparo de receitas diversas e se tratando de seu cultivo não é diferente as abóboras elas são bastante rústicas podendo ser plantadas no Brasil todo no ano inteiro a gente só tem que tomar cuidado e evitar as épocas muito frias porque ela não suporta temperaturas abaixo de 10 graus ela já vai sentir e travar a planta mas em geral pode ser plantada o ano todo o mais comum é o sistema de produção em campo aberto mesmo muitas regiões não utilizam nem sistema de irrigação e como eu disse é uma uma cultura rústica que vai se adaptar bem nas condições mais adversas o espaçamento aqui no caso onde a gente está vendo as cabotiás tetsukabutos o espaçamento mais utilizado é 3 metros entre linhas para 1 metro 1 metro e meio entre plantas em geral o ciclo das tetsukabutos ela vai de 75 até 110 dias dependendo as épocas mais frias do ano oferecendo propriedades que combatem o envelhecimento precoce a qualidade final desse produto depende do manejo nutricional e fitossanitário realizado no campo é importante o produtor controlar as ervas daninhas esse controle ele é feito desde o início do ciclo principalmente quando as plantas ainda estão pequenas e vão entrar em competição com as abóboras então é importante o produtor estar controlando sim esse controle é feito na base da inchada mesmo para conseguir não ter competição entre a abóbora e as plantas daninhas é importante estar sempre fazendo análise de solo antes do plantio estar fazendo sempre rotação de cultura para conseguir adequar bem a nutrição das plantas no caso da Tetsu Cabuto ela é bastante exigente em nutrição e quando a gente ajusta a nutrição necessária para ela isso vai dar mais produtividade e rentabilidade para o produtor então é importante sim ele estar fazendo essa análise de solo estar fazendo um acompanhamento planta a planta não tem receita de bolo mas é muito importante para conseguir colher maiores produtividades o controle de pragas e doenças ele vai ser com o uso de fungicidas inseticidas é importante sempre estar respeitando as carências as dosagens e a rotação entre princípios ativos de doença a gente pode falar de oídio uma doença bastante importante que acontece nas abóboras e as viroses também das abóboras em geral são bastante importantes essas viroses transmitidas a maioria delas as principais delas por pulgão por afídeos e aí é importante estar fazendo o controle desse vetor para diminuir essa pressão mesmo de viroses mesmo apresentando rusticidade a colheita no momento ideal traz melhor rendimento para o produtor a pré-colheita para as abóboras até que não não tem muita exigência não geralmente o produtor vai acompanhando tanto o ciclo quanto a planta que começa a entrar em senescência no final do ciclo e aí é importante a hora que ela já está no final do ciclo o produtor entrar para colher porque muitas vezes é a hora que a planta já não aguenta mais e aí entra o sol fazendo queimando os frutos e isso deteriora bastante o produto final um ponto importante para a gente lembrar das tetsucábutos é que a gente precisa fornecer o polinizador para ela conseguir ter o pegamento dos frutos então ou uma outra abóbora que pode ser uma moranga pode ser uma butternut para fornecer esse pólen para ela ou uma polinização artificial que o produtor usa bastante 2,4D em baixas dosagens respeitando todas as doses mas se o produtor não usar um polinizador ou artificial ou uma outra abóbora que vai fornecer pólen para esse tetsucábuto ele não vai ter produção então é bastante importante a gente lembrar disso geralmente o produtor acompanha a colheita de acordo com a planta vai mostrando para ele que ela está chegando em final de ciclo quanto o próprio ciclo se ele está plantando em uma época mais quente vai ser um ciclo mais curto se ele está plantando em uma época mais fria vai ser um ciclo um pouco mais longo e com relação a pós-colheita são frutos muito rústicos que suportam bem 3, 4 meses de pós-colheita vão chegar com qualidade no mercado final a colheita em si ela é feita também de forma bem rústica o pessoal da colheita entra no campo joga esses frutos dentro de um caminhão de qualquer jeito elas tem que suportar bem esse processo para chegar no mercado final ainda com qualidade investir no manejo e no material mais adequado é fundamental para uma colheita promissora em média a gente tem vai variar muito a produtividade ela vai variar muito do manejo da época da região então a gente tem regiões colhendo em torno de 20 toneladas por hectare mas em termos de potencial produtivo das plantas se você fornecer nutrição fornecer irrigação também de uma forma equilibrada para a planta a gente sabe de produtividades de 30 35 toneladas por hectare aqui a gente tem a Fuji e a Montana são dois produtos relativamente novos nossos e o que a gente vê o diferencial delas a Montana a gente vê um fruto mais alto com uma casca mais lisa e uma polpa bem espessa a gente fala que é um fruto mais voltado para a qualidade uma variedade mas um híbrido mais voltado para a qualidade e a Fuji já é uma planta mais rústica com ciclo precoce e um potencial produtivo até superior do que a Montana então a gente tem aí os dois os dois híbridos diferentes para atender as demandas de mercado em termos de qualidade de fruto em termos de rusticidade precocidade e produtividade saindo do tradicional a abóbora cabotear também dá um ótimo doce chegou a hora de ir embora não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo semana que vem tem mais ok? até lá tchau 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 tchau